Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito, muito legal com várias dicas, vários truques Tudo de beleza pra você levar pra vida São truques muito legais, espero muito que vocês gostem Se você tá chegando aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Tá rolando um mega sorteio lá no Instagram, com kit de maquiagem, looks, calçados São três vencedoras e hoje é o último dia pra você participar Última chance, gente, corre lá que dá tempo, tá? Não esqueçam de clicar muito, 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 muito no gostei Se esse vídeo passar de 25 mil likes, eu tô sendo muito ousada Porque os truques assim, eu já mostrei muita coisa legal E tem muita coisa legal ainda pra mostrar Só que eu preciso ver o resultado Quero ver vocês estourando esse botão de likes, combinado? Comenta lá na minha última foto do Instagram Hashtag vim do YouTube Que eu quero curtir os comentários de vocês também E agora vamos lá pro vídeo Música Então vamos lá, o primeiro truque é para um delineado gatinho perfeito Então o truque é você fazer bolinhas, pontilhados Pra depois você poder ligar e ir emendando o seu delineado gatinho Gente, essa é uma forma bem prática e fácil de fazer Eu tô fazendo com um delineador líquido Mas você pode usar um delineador em gel que também dá super certo E esse é o resultado, olha só que lindo e prático, né? Muitas pessoas me perguntam como que faz para reutilizar cílios postiços Então eu vou ensinar uma dica preciosa Vocês vão precisar de um demaquilante Eu uso sempre esse bifásico da Nivea Mas pode ser qualquer um E aí você vai colocar primeiro numa tigelinha água quente Depois você vai adicionar um pouquinho de demaquilante líquido E adicionar os cílios postiços em cima Eu mexi com a pontinha de um pincel E deixei ele de molho por uns 15 minutinhos E aí com a água ainda molha Eu fui tirando a máscara que fica nos cílios postiços A colinha que geralmente fica ali na raiz dele, né? E fica um cílios novinho em folha A água quente ajuda bastante a tirar o excesso de máscara, de cola, enfim É tira e queda e você pode reutilizar várias vezes os seus cílios postiços E sabe quando a gente vai passar a máscara de cílios e borra tudo o olho? Então o truque é você usar a Durex Eu colei um em cima do outro E daí colei na minha pálpebra móvel E passei a máscara de cílios normal, tranquilo E o Durex protege ele pra você não sujar todo o seu olho E vou contar pra vocês que fica um efeito super diferente e bonito Bem diferente do que se for passar a máscara normal Acho que assim pegou mais produto e ele ficou mais longo, mais volumoso, sabe? Testa aí na casa de vocês e me contem depois Sabe aquelas esponjinhas Beauty Blender pra passar base no rosto? Então, se você não tiver ou tiver sem grana pra comprar uma Você pode tranquilo substituir por uma esponja de lavar louça É claro que você vai passar no lado amarelo, né? Mas você pode passar a base ali por cima E aplicar a base no rosto com a esponjinha dando batidinhas Que dá um efeito muito bonito E bem próximo ao efeito que a Beauty Blender dá Eu amei, gente! Pode testar aí na casa de vocês! Se você não dormiu bem na noite anterior Com uma carinha mais de cansada A dica é você misturar iluminador líquido Tipo um primer iluminador ou um iluminador normal Misturar na base e passa no rosto Gente, dá um aspecto muito mais jovem Com um pouco mais de brilho no rosto Vocês vão ver que faz toda a diferença Claro que você não vai misturar o tubinho todo do iluminador, né? Mas já faz uma diferença bem grande Fica lindo! Testem aí na casa de vocês também Não esqueçam de me contar depois, combinado? Sabe aquele pincel pra pó que a gente usa? Que ele é maiorzinho, bem grandão? Então você pode usar ele de diversas formas Pra passar contorno, por exemplo Você pode pegar um grampo de cabelo Colocar ali nos fiozinhos, né? Nas cerdas dos pincéis E depois colocar um outro na outra direção Pra não cair E você pode tranquilo fazer contorno em casa, gente É um truque mara pra você reaproveitar os seus pincéis E além disso, tem mais um truque Você pode colocar um amarrador de cabelo Pra deixar ele mais concentrado em um lugar só E passar blush dessa forma, gente Ele vai ficar menorzinho, mais concentrado E perfeito pra você passar o seu blush É incrível! E pra fazer um delineado gatinho colorido Como será que a gente pode fazer? Olha só, você vai precisar só de uma sombra cremosa branca E aí você vai passar com um pincel chanfradinho No seu olho, como se fosse um delineado gatinho mesmo E aí por cima você vai pegar uma sombra da cor que você preferir E passar com o mesmo pincelzinho por cima Dando batidinhas, só depositando a sombra mesmo Pra ela ficar bem pigmentada E por cima do branco Dessa sombra cremosa branca Vocês vão ver que não perde a cor Fica super lindo e vale a pena testar também Eu fiz um turquesa e um rosa Que acharam? Já imaginou passar batom com suco em pó? Olha só que dica legal e diferente Você vai molhar os seus lábios com água Vai deixar eles bem úmidos E aí com a ajuda de um pincelzinho Você vai passando o suco em pó E olha só, ele vai soltando uma corzinha Uma tinta Parece até corante de comida, sabe? É incrível Fica super lindo E diferente Fora que toda hora você quer lamber Porque é bem docinho, né? E eu não me aguentava Toda hora eu tava lambendo Mas fica a dica aí Pra você improvisar um batom bem diferente E aqueles produtinhos que estão no fim Que acabaram Que você espreme, espreme E não sai mais nada Que tal você cortar? Olha só Você vai precisar só de um recipiente Pra poder guardar tudo isso depois E aí você pode cortar com a tesoura E com a ajuda de um palitinho Você pode ir tirando todo o resto do produto que ficou E pode reaproveitar muito os produtos Essa é uma super dica Que eu sempre coloco em prática Nos meus corretivos Nas minhas bases Eu sempre dou o máximo Pra reaproveitar tudo E aí, gente? Gostaram do vídeo? Dos truques? Das dicas? Não esqueça de me contar aqui embaixo Qual foi seu favorito, tá bom? Um super beijo E até amanhã Tchau! Tchau!